E porra onde foi o nosso papo, né? Futa que pariu. Não, legal pra caramba. Eu tô assim, na verdade, esse papo... Esse papo pra mim é um papo que eu gosto muito. Eu também. Só que se eu for, sei lá, falar sobre tudo aqui que eu já estudei desde os meus 14, no que eu acredito, assim... No ponto de vista de religião? É, no ponto de vista do espiritismo mesmo, assim. Ah, você é espírita, né? Na verdade, eu fui batizado na igreja católica, né? Eu fiz todo aquele... Comecei a cantar na igreja católica, fui coroinha, negócio de crisma, caristia, né? Tudo. Só que depois dos meus 14 anos, por conta da minha avó, que é parte de pai da minha família, é toda espírita, eu comecei a ser inserido, assim, nos estudos. Começou com o Evangelho no Lar, e aí eu comecei a tomar gosto pela leitura espírita e, enfim... Hoje eu sou totalmente preenchido por isso, por essa fé, assim, inabalável, assim, no mundo espiritual, assim. Porra, eu tenho inveja disso, sabia? Porque é... Você tem medo de morrer, mano? Não. Mas eu tenho inveja da certeza que você tem, pô. Eu não tenho essa certeza aí. Porra, eu tenho muita certeza. De Deus? Não, de Deus e dos bastidores da nossa vida, entende? Assim, do auxílio que é prestado, do mal que quer nos atingir. O que vocês estavam falando aí, tá ligado? Eu acredito muito. Então, você falou de Deus. Eu acho que Deus existe, tá ligado? Eu tenho certeza. Mas como a gente não entende a vasta maioria do que existe, a gente não entende o que é, tá ligado? Eu acho que tá aí a parada, entendeu? Eu não sei. Eu realmente não sei. Você não acredita que Deus... Lógico, Ele é onipotente, onipresente, né? Mas você não acredita que Ele tem... Por trás disso tudo, onde a gente não enxerga, você não acredita que Ele tem os seus... A sua equipe, vamos dizer assim? Você não acredita que Ele tem uma equipe que tá sempre trabalhando pela... Tipo, os anjos, tá falando? Pela vontade dEle? É, vamos chamar de anjos. Os pires e tal. Cara, eu não sei, mas acreditar, eu... Puta, é porque o que acontece? Minha esposa é bastante... Eu não sei se ela é bastante, mas ela é religiosa. Tem um certo ponto, ontem ela tava num templo, ela vai pra... Eu não sei, mas acho que é umbanda. Legal, terreiro, né? É. E aí, ela fala umas paradas lá, fala que eu devia conversar com não sei quem e tal. E assim, eu não... De conversar com não sei quem e tal. Não, é que eu não lembro o nome. Uma entidade. É, uma entidade que eu não lembro o nome. E aí, cara, ela acredita pra caramba, mas assim, eu tenho dificuldade em aceitar que aquilo ali não pode ser explicado de outro jeito. Tá ligado? Então, vamos lá. A maioria da... Por exemplo, por que eu acho que Deus existe? Porque ninguém me provou que ele não existe. Por que eu acho que... Eu acho que espíritos existem. Porque ninguém me provou que não existe também. Tá ligado? Apesar de, nesse caso aí, eu acreditar um pouco menos, porque eu acho que o que dá pra... Eu acho que Felipe Tito faria um papel que ele encarnaria alguém. Um incorporado? É. Eu vou te falar uma parada. Eu tive algumas situações com... Assim, eu sempre falei de religião e cada vez mais me interesso pela religião evangélica. Acho que é uma coisa que me brilha muito em vários aspectos. Tem alguns que me pegam ainda. Enfim. Mas a que eu mais me identifiquei a vida inteira sempre foi a Umbanda. E, enfim, várias coisas aconteceram. E eu tive algumas situações que eu olhava aquilo e falava assim, beleza, agora é hora de eu pegar o charlatão no pulo porque eu sou ator. Eu vou ver onde vai a entonação vocal desse cara. Eu já vi umas coisas que eu falei assim, mano, não tem como. Mas eu não duvido que existe um trânsito. O que ele fez de expressão ali que voltou? Como é que ele desceu tudo esses tons de voz? Como é que ficou sujo desse jeito? Aí, beleza. Aí você vai pegar só pela plástica da coisa? Tá bom, o cara pode ser muito. Jim Carrey da expressão ali vai me quebrar, fodeu. Só que a pessoa toca em assunto que não tem como. Eu falei, não fala isso pra ninguém. E não é de forma genérica. Porque uma coisa é falar, ah, você tá com problemas no trabalho. Pô, todo mundo tem um problema no trabalho. Não, o cara ia olhar e falar assim. Já vi mil vezes isso daí. Por exemplo, pastor falando isso aí, eu já vi mil vezes. É, mas não, essa aí foi a entidade olhando na minha cara, babando assim. É com voz assim, falou assim, é a próxima vez que você não sei o que, é na frente de não sei o que lá, barali, baralá. Aí eu comecei a ficar assim. Eu falei, tá aqui, puta, que pra Deus amado. Juro, aí eu comecei a olhar e falei assim, meu... E dá medo, tá ligado? Vale a pena aí, Igor. Se você não tá preparado, você não sabe. Aí comecei, mas o medo não era da forma em si ali do negócio. Eu falei, mano, como chegou essa informação? Tinha alguém assistindo eu fazendo essa presepada. Então, mano, não é verdade? Puta que parada. E a cabeça começa a bater parafuso. Eu falei, mano do céu, eu não contei pra ninguém, não tem como. E me dando bronca. Deixa eu falar uma parada então, mano. Eu falei, puta que parada. Caralho. É que o dia que eu tiver certeza de um bagulho desse aí, cara, eu acho que a minha vida muda. É por isso que eu te falei, velho. Eu não tenho a menor dúvida da existência de Deus. Esse espírito, você... Porra, não tem como. A gente é espírito, mano. A gente é alma. Você não vê gente com o coração bom. Você acha que o quê? Ah, é uma veia que bate diferente no coração do cara? Não existe, mano. O cara é irmão gêmeo. Mesmo pai, mesma mãe. Comeu a mesma comida, frequentou a mesma escola, mesma criação. Um é uma peste e o outro é um anjo. E por quê? Porque é alma, mano. É Deus, tá ligado? Isso é um espírito que tá ali dentro. Enfim, mas isso eu creio cegamente, assim. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí depois que eu tive algumas dessas aprovações, eu falo assim, meu pai do céu. Eu tenho uma frase do... Não tenho o que falar, tá ligado? Tem uma resposta do Allan Kardec no livro dos espíritos, né? Que é assim, é... Quanto os espíritos estão presentes na nossa vida? Aí ele fala... Não, quanto os espíritos influenciam a vida do ser humano? Aí ele falou, muito mais do que vocês imaginam. Que é a resposta deles, né? Assim, teve uma vez que eu também, quando eu era mais novo, eu frequentei muito o terreiro de umbanda. Fiquei uns três anos, assim. Eu fui menos. Eu não fui esse tempo todo, não. Mas eu... Era muito legal, mas eu não fui esse tempo todo. É que eu tinha um grande amigo lá no interior que ele era pai de santo, recém-formado. Então, ele abriu o Yuri. Um abraço, Yuri. Ele abriu o terreiro dele lá no fundo da casa dele. Porque quando o médium se forma, ele precisa, vamos dizer assim... Como é que fala? Não é ensaio, não é isso, mas... Antes dele abrir o terreiro para atendimentos... Ele precisa ter horas de voo, vamos dizer. O que ele fazia? Depois da aula, chamava a gente, eu e mais dois amigos, para ir lá para a casa dele, almoçar lá e descer para o terreiro e ficar lá, conversando com a entidade e tudo mais. E ele recebia? Opa! Ele recebia? Sim, pô, demais. Ele ficava tão cansado, mano, depois de horas... Imagina esse rolê, mano. Ele falou, vamos lá em casa, eu vou receber uma pombagira hoje, vamos lá. Ah, eu, você e a pombagira, vamos fazer um... Aí eu criei... Que loucura, meio isso? É, meio não, é tão bem como é. Mas é isso. Irmão, tu tá de bobeira hoje? Vamos fumar um narguile e falar com o Exu Caveira lá em casa hoje, tranquilo? É bem isso, é bem isso. Caralho, que loucura! E aí, isso a gente estava ajudando o cara, né? Porque ele precisava disso para abrir o terreiro, para fazer o que ele... A missão, para completar a missão dele, que é... Depois que o cara se forma um pai de santo, é atender as pessoas, né? De graça, né? E aí, eu comecei a criar um laço tão forte com uma entidade, chamada Gota Serena, que é ali do grupo dos boiadeiros ali. A sua esposa vai conhecer o que eu estou falando. Gota Serena? É, Gota Serena. E aí, cara, eu falei, claro... E eu, uma broderagem assim, foda, amizade com essa entidade, de hora que está orando, mencionar ele, de conversar, de falar e tal. Um dia, eu cheguei para ele e falei assim, ô Gota, bem no início, eu falei, cara, está difícil de acreditar que não é o Yuri que está falando. Aí, ele deu uma risada assim e tal. E falou, tá. Então, vamos dizer assim, espere os próximos dias. E aí, eu fui para uma... Lá em Uberlândia tinha um grupo, que chamava Serenidade, que era um grupo que você ficava no final de semana acampado, vamos dizer assim, com um grupo para falar de, putz, fazer aquelas coisas, tipo teatro, assim, sabe? Se conhecer, olhar para o interior da gente, meditação, não sei o quê. E aí, a gente dormia numa escola. Os meninos e as meninas. Tira as carteiras tudo e colchão. E eu levei meu violão. E aí, uma hora, lá à noite, eles pediram, Lucas, pega o violão lá para nós fazer um luauzinho aqui e tal. Aí, eu fui sozinho lá na sala, liguei a luz e meu violão estava em cima do meu colchão. Mano, juro por tudo que é mais sagrado. O Lucas, vou falar isso, mas caralho, é sério, é de verdade. Cara, eu estava, o meu violão estava lá, lá longe. E aí, sabe quando você pega o dedo do misão até o misinho e faz assim, ó? Seis cordas. Tocou? Tocou. Aí, eu falei, puta que pariu. O boiadeiro está aí. Não, eu lembro assim. Eu me arrepiei daqui, imagina no dia. Aí, eu fui sair, toquei violão, contei para todo mundo, contei, o Yuri estava nesse dia e tal. Eu falei, vai, vamos, não sei o quê. Cheguei no dia de semana para poder ir lá. O Yuri incorporou o Gota. E aí, ele já veio rindo já da minha cara. É, né, macho, velho? Você achou que eu não existia? O Yuri estava no dia. Estava. O Yuri viu. Não, ele não viu isso, não. Eu fui lá buscar o violão. Ah, tá. Então, o Yuri não viu e você não contou para ninguém. Não, não. Não, ele estava sozinho no quarto. Eu fui lá buscar o violão. Eu achei que você falou, o Yuri estava nesse dia. Eu falei, o Yuri viu e o Yuri... Ah, então não, tá vendo? A gente tenta desacreditar, mas não tem explicação. O violão estava sozinho lá no colchão, mano. E aí, o Yuri... Aí, o Gota falou o quê? Ele já veio, sabe? Tu tá ligado como é que é, né? Ele já veio e incorporou. Já rindo. Cá, 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 cá. Eu falei, é, você desacredita, bobão. Depois desse dia, querido, nunca mais. É, bagulho é nunca mais. É, vai lá, cara, dá uma chance. Ter essa certeza aí, muda muita coisa. É. Porque assim, aí eu vou começar a pensar mais do jeito que você tá falando. Que é, porra, as pessoas têm espírito, existe o mal. E o caralho existe o mal. É. Putz, existe? Doideira. Tu nunca vai falar de obsessão, por exemplo? Obsessão é uma coisa sinistra. Mas é que, então, eu não sei se isso daí é de verdade. Entendeu? Não sei se é de verdade. Ah, mano. Ah, isso aí é foda. É melhor acreditar do que desacreditar. Olha, eu também acho. Existe, é bom você estar... Escuta uma frase outro dia que mudou meu pensamento em relação a várias coisas. Ela vem até aqui, assim, que diz o seguinte. Água mola e predadura, tu bate até que é nóis aqui. A frase dizia o seguinte. É melhor, é melhor um soldado cortando a grama do que um jardineiro na guerra. O que significa, mano, é melhor você estar preparado pra tudo que tiver que acontecer na porra da sua vida. É a melhor coisa do mundo. Eu concordo. Então, acredita na porra do mal, porque se ele existir, você tá preparado. Você não tá moscando, tá ligado? Você não tá andando, viajando. Não, o mal existe e ele tá aí. A gente conversou disso lá embaixo agora. E mesmo assim, com essa certeza, tu não sente que tu precisa de uma religião. Não, eu preciso de Deus e eu tô completo com ele, mano. Tá tudo bem. Muito bem, inclusive. Eu me alinho muito bem com Deus. Tem um WhatsApp de Deus. Ele, o meu é direto na minha ligação de áudio, que eu sou o desculpa. Eu sou o meu grupinho com Deus, né, velho? Eu sou o desculpa com Deus. Não adianta, porra. A galera vai copiar, você vai ver. Caraca, que maneiro. É.